O Henrique Romão, ele que é analista de negócios do SEBRAE e também pesquisador da FEIA, a Faculdade de Engenharia Industrial. Henrique, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Na Noite Ipanema. Agradece ao Carlos Alberto de Freitas, nosso gerente regional do SEBRAE, pela visita. E eu queria que você começasse a falar sobre um tema que é muito bacana, que é a inovação. Quando a gente fala inovação, Henrique, nosso ouvinte pode pensar que a inovação esteja relacionada a um alto investimento, que seja aquela inovação tecnológica, que seja aquela coisa cibernética e muitas vezes não é isso. Qual é a importância da inovação do seu mais variado tipo no mercado tão competitivo quanto hoje? Muito boa noite, seja bem-vindo, Henrique. Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema. Agradeço a oportunidade. E, bem, inovação, eu acredito que se você pegar qualquer revista de negócios na banca, vai ter, em algum canto da capa, a palavra inovação. É mesmo. E, de fato, a inovação, para quebrar um pouco o paradigma, a gente estava conversando com os bastidores, que não é só o que está atrelado a alta tecnologia, a um robô ou algo do gênero, mas inovação, eu trago uma concepção simples para o cliente no SEBRAE, que venha a ser algo novo para a empresa e algo novo para o mercado. E isso daí pode ser um processo diferente, uma arte que a empresa realize para chamar melhor o cliente, para atender melhor ele. Então, a inovação tem uma amplitude muito maior do que a gente imagina. Inovação poderia ser mudar o seu jeito de atuar dentro do seu próprio negócio, que reduza o seu custo e aumente o seu lucro, por exemplo. Uma pessoa que tem uma hamburgueria, se ela mudar o jeito de atender o seu cliente no telefone, então, em vez de colocar uma atendente exclusiva para isso, ela consiga dinamizar esse atendimento, com que ele atenda mais clientes, ele já vai estar inovando, por exemplo. Não necessariamente ele tenha que investir num sistema que vá aumentar o seu potencial de clientes. Eu acabei dando um exemplo aqui que não retrata muito uma questão que a pessoa possa visualizar. Mas, por exemplo, acompanhando uma palestra do Sebrae uma vez, uma das grandes inovações foi da propaganda da Havaianas. Exatamente. E eu queria que você desse um case, um exemplo de um sucesso de inovação, ou da Havaianas, ou outro tipo de inovação, que não gerou tanto investimento, mas que deu um grande retorno. É interessante que a questão da inovação, ela vem de encontro para manter a empresa competitiva no mercado. Então, para que a empresa continue ganhando o seu cliente, ganhando novos clientes, então, ela tem que buscar, de alguma maneira, se posicionar de uma maneira adequada. E a Havaianas, sem dúvida, é um case de sucesso, onde ela trouxe um reposicionamento, sem alterar grandemente o produto, e ela pôde estar presente para diversas classes sociais e vendendo hoje internacionalmente. É, porque a Havaianas virou, numa época era sinônimo daquele trabalhador rural ou daquele trabalhador da construção civil, e ela se reposicionou, a inovação foi de usar artistas da Globo, de grandes mídias, mostrando que aquilo era uma marca, era um perfil diferenciado. Exatamente. E até dentro de uma outra concepção de inovação, que é um case estudado por Harvard, pela Universidade de Michigan, que é o caso da Casa Bahia. Ela trouxe uma forma de se aproximar ao cliente, onde chama a atenção, foi estudado por diversos lugares de grandes respaldos acadêmicos. E dessa maneira de você conseguir adquirir um produto, a forma de transacionar essa venda para o cliente, ela chama muita atenção. É sempre o menor preço em tantos anos sem juros, é só amanhã, aquela coisa, né? Exatamente. É verdade, é verdade. Até esse, Henrique, boa noite. Até esse lance da Casa Bahia, é muito interessante que até hoje, você entra nas Casas Bahia, você tem que atravessar um corredor enorme para chegar até o fundo do caixa. Ou seja, você vai pagar na loja o seu carnezinho. Na volta e na ida, você está vendo novos produtos. Ou seja, vai e já traz mais algum. Esse marketing também funciona muito deles, né? Essa é uma estratégia que a gente fala que é da organização de layout das empresas, seja da Casa Bahia, seja do supermercado, por exemplo. Que todas as guloseimas ficam perto do caixa, né? Isso, exatamente. Aí são algumas estratégias mesmo para que você consiga favorecer as vendas, né? Exemplos, no supermercado, onde fica a padaria? Fica lá no fundo, lá onde a pessoa tem que caminhar. Coca-Cola fica no fundo do supermercado, porque tem que caminhar até lá e dentro disso você vai acabar consumindo alguma coisa, né? Esse tipo também de inovação para o cliente traz com certeza muitos lucros para ele depois, né? Sim, para o empresário traz. É que antigamente foi tudo largado, um para um lado, outro para o outro. Agora uma outra coisa que a gente vê também em supermercados por aí, um dia está num lugar e outro dia está no outro. Isso também é uma inovação do comerciante, de quem está vendendo, para que o cidadão fique circulando dentro do supermercado, dentro da loja? É, particularmente essa questão da organização do varejo, né? Eu sou o coordenador do varejo aqui do Sebrae, né? Na região. E isso é um ponto que a gente passa bastante na palestra, que a forma do varejo, ele está inovando, é estar cuidando de alguns aspectos. Fachada. Fachada bonita, ponto um. A fachada é um ponto que, meu, é o cartão de visita, tem que estar sempre bem organizado, bem pintadinha, bem bacana. A comunicação visual interna, visual merchandising, a disposição, o layout, onde existem situações de produtos que são mais atrativos, ter uma frente mínima para estar fazendo a organização. Uma vitrine, no caso. Exatamente. E é uma maneira para que o cliente, ele possa estar circulando da maneira mais eficiente possível e possa estar comprando mais. Uma das questões também, acompanhando uma palestra do Sebrae uma vez, que me chamou muita atenção, foi essa importância de você manter o contato com o seu cliente, porque durante muito tempo acreditava-se que o e-mail marketing, que depois virou o spam, ajudava. E depois percebeu-se que o cliente ficava chateado de ficar recebendo essas mensagens. Mas aí se criou aquela aproximação com o cliente de mandar feliz dia dos pais para os homens, de feliz dia das mães, de mandar um feliz aniversário no dia do aniversário. Isso é uma forma de inovar, é você aproximar a sua marca de uma maneira carinhosa com o cliente, mas, querendo ou não, se posicionando diante dela. É, inovação, a gente também pode tirar, que é a ideia do posicionamento. Então, como você vai se posicionar diante do teu cliente? O que você vai agregar para ele, para que ele possa também perceber isso, e isso aí se torna um diferencial do negócio. Se tornando um diferencial do negócio, vai acabar aumentando as vendas. Muito legal esse assunto, né, Luizinho? 10 horas e 49 minutos, terça-feira, a gente está conversando com o Henrique Romão, ele que é analista de negócios do Sebrae e é pesquisador da FEI. E, como ele disse, ele é coordenador de varejo aqui da Regional Sorocaba. Henrique, e trazendo agora, a gente deu grandes exemplos, Casas Bahia, hipermercados, mas vamos trazer para a nossa realidade. Para o nosso ouvinte amigo, que está agora num carrinho de cachorrão, para o nosso profissional liberal, muitas vezes, ou para o micro e pequeno empresário, que queira procurar o Sebrae. Qual é o tipo de consultoria que vocês prestam? Vocês chegam a ter um profissional que vai visitar o dia a dia dessa empresa para conhecer como é a dinâmica, para poder dar dicas, ou isso tudo já pode ser feito online? Como é que, o que vocês oferecem para o nosso empreendedor? Bem, na realidade aí, o Sebrae, ele abre um leque de várias formas de estar auxiliando empresário, né? Ou então empreendedor que busca desenvolver algum negócio. E isso daí abre algumas palestras, alguns temas online que envolvem de criatividade, de inovação, de planejamento no negócio. E esse atendimento, como eu havia comentado, ele pode ser tanto via internet, quanto também no nosso próprio escritório, para que o empresário, ou então o futuro empreendedor, possa ser atendido e estar tentando tirar a ideia do sonho, e tentando transformá-la em realidade. Maravilha, muito bom, muito bom mesmo. Henrique, eu queria que você falasse sobre qual é o mercado mais instável com relação à inovação, por exemplo. Existe alguma linha do mercado onde fica mais suscetível à inovação, onde se perdeu muito o timing, por exemplo, as lan houses. A gente teve durante muito tempo, né, Luizinho, as lan houses como uma febre, né? Onde você olhava... Eu lembro que até teve uma lei municipal que não podia ficar próximo a escolas, porque senão o aluno fugia da escola para ficar jogando videogame lá dentro. E hoje você não acha uma lan house. Se você precisa da lan house, você não acha. Tem outro exemplo nesse sentido? Isso é bem interessante, que dentro de uma ferramenta de gestão, né, e vinculada à inovação, a gente pode chamar isso aí do que a gente chama de modelo de negócio. Então, esse modelo de negócio é extremamente importante avaliar o mercado e esse timing, né? Como você havia comentado, será que é o modelo de negócio atual? Será que vale a pena estar investindo isso aí nesse momento? Muitas vezes, esse modelo de negócios, a pessoa pode ter viajado para um outro estado, para uma outra cidade, para um outro país, viu que o negócio está bacana lá, tenta trazer para cá, tem que realizar uma análise um pouco mais profunda para ver se o timing do local é esse para o modelo de negócio. Então, isso aí a gente chamaria de um modelo de negócios. Entendi. Não é nem tanto inovação, é mais saber o que vai dar certo ou o que não tem tanta chance de dar certo. O modelo de negócio, ele está vinculado com inovação. Tá. Qual que é a concepção daquele negócio, né, para estar aplicando? E falando sobre a inovação tecnológica, também é um outro assunto muito importante. Dentro da inovação, existe um campo de atuação desse no Sebrae? Como é que funciona? É, o Sebrae, ele traz uma proximidade, quando envolve a parte tecnológica, né, com as indústrias, ou então até mesmo as startups, nos trabalhos que envolvem a proximidade com o parque tecnológico. Então, aqui em Sorocaba, a gente tem um parque tecnológico em franco desenvolvimento, e o Sebrae está em constante discussão para estar trazendo as melhores ferramentas aí que nós temos para melhorar toda a gestão das iniciantes nesse espaço. Então, quando envolve tecnologia, o trabalho aí, geralmente, com o parque tecnológico, com a incubadora aqui também de Sorocaba, é o que ocorre. E o Sebrae tem tido bastante procura nesse sentido, de aproveitar esse parque tecnológico, de investir mais aqui na nossa cidade. Procura de gente querendo informações sobre esse parque tecnológico, gente de fora até do estado? É interessante que o parque tecnológico, né, ele está muito vinculado com aquela ideia de tecnologia, como foi dito pelo Tiago, e a concepção de startup, a parte de software, de programação, e isso já atrai muito o empresário mais novo, né, que muitas vezes está no meio da faculdade, como Sorocaba tem uma concepção desse ambiente acadêmico, desse ambiente universitário, então o Sebrae constantemente ele vem atraindo figuras, né, empresários com essa característica de ter uma exigência sobre como que eu posso desenvolver o meu negócio de uma maneira mais rápida. Mais rápida e mais segura, né? E mais segura. Então, constantemente, o nosso escritório vem sendo demandado para satisfazer essas necessidades. E hoje as pessoas procuram muita rapidez, né, não solidez, é isso que as pessoas procuram. Querem solidez, procuram o Sebrae. Se querem rapidez, vão fazendo do jeito que dá e se ferram a maioria das vezes. É isso? É um pouco complicado. Eu gosto de citar o que eu aprendi com o cliente que ele estava com o interesse de saber se a empresa estava crescendo que nem uma bola de bilhar, uma bola de sabão. Olha que legal. Então, isso aí retrata bem a realidade aí de que o empresário tem que estar preocupado mesmo com a solidez do negócio. E não só com a imediatez, né? E hoje a gente vê, inclusive, com mais frequência nos canais de TV a cabo, tudo mais, até a gente estava conversando com o Tiago Barreto e ele falou disso e me veio à cabeça porque o assunto agora é inovação. É sobre as empresas de consultoria. Empresas que estamos aqui para inovar o seu negócio. Tem muita gente boa no mercado, com certeza, mas tem muito picareta. Tem gente que fala que vai inovar, mas na verdade está só se aproveitando. Vocês recebem muitas queixas nesse sentido? Olha, particularmente, é um ponto que a gente não consegue mensurar, mas como tudo no mercado a gente pode esperar tanto do bom quanto do mal, então acaba tendo realmente as pessoas que querem se aproveitar dessa onda, como havia comentado, tudo que é revista, todo o programa, tem esse anseio de falar não, inovação para cá, inovação para lá, então provavelmente traz aí algumas pessoas que não vão querer de fato satisfazer uma... a inovação mesmo. Ou que não consegue vender aquilo que estava prometendo, que ficava ficando no meio do caminho. Henrique conversou com a gente aqui, o nosso querido Henrique Romão, ele é analista de negócios do Sebrae, pesquisador da FEI, ele é coordenador regional de varejo. Para quem quiser procurar o Sebrae, como é que faz, tem um contato, está à disposição, pode ficar à vontade. Bem, é só buscar o nosso escritório, lá na Rua Geral Carneiro, 919, a gente fica totalmente à disposição do empresário, do empreendedor, para que a gente possa estar tirando toda e qualquer dúvida. Tudo de graça. O Sebrae, na sua grande maioria, na sua maior parte de atendimento, ele é totalmente subsidiado pelo governo, então nós temos aí um subsídio integral em uma boa parte de atendimentos em consultorias, palestras, cursos online também. Então é bem bacana, e além dessa parte de inovação, tem toda outra questão, questão envolvendo marketing, logística, finanças. O Sebrae tem uma carteira muito grande de serviços. Exatamente. Para que a empresa consiga chegar ao ponto da inovação, até entra aquele questionamento sobre a diferença entre invenção e a inovação. Invenção e inovação é um ponto que todos têm que ter um entendimento para que possa, de fato, ter um retorno. Então, dentro disso, é o nosso objetivo tentar encontrar qual é o melhor caminho para o empresário estar podendo se desenvolver. Muito obrigado. Conversamos, então, nesse mercado de trabalho toda terça-feira com o Henrique Romão, analista de negócios do Sebrae, coordenador regional de varejo. Muito obrigado pelo papo. Com certeza serviu muito de referência ao Bruno da assessoria de imprensa. Muito obrigado. Agradeço toda a equipe lá, Bruno. E eu queria deixar esse recado para você que está nos ouvindo agora, está no carro, você que é empreendedor, você que quer abrir um negócio com a sua esposa. muitas vezes as pessoas vão utilizar o fundo de garantia para abrir o próprio negócio. Passa no Sebrae antes, não custa nada, vamos dizer assim, mesmo que custe alguma coisa financeira, vale a pena, porque é um investimento. A gente vai tocar um som, esse é o Na Noite Ipanema, nessa noite de terça-feira.